Não sei, um emprego novo, um salário maior, não sei qual é o seu sonho, querido. Acredite no seu sonho, como este homem acreditou, Bartimeu, acreditou no seu sonho, foi diante de Jesus, Jesus realizou o sonho deste homem, amém? E esse mesmo Jesus é capaz de realizar o seu sonho, a partir dessa noite, em nome de Jesus. Este é um ano de vitória, entenda que é necessário intenção no teu coração, é necessário um desejo ardente, lá dentro do seu ser, mas também é necessário atitudes, ação, para que o seu sonho seja concretizado, amém? Primeira característica de um vencedor, é que um vencedor é um sonhador. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, vamos sonhar juntos em Deus? Amém, querido? Sonhe grande, pense grande. Você é aquilo que você pensa, você é aquilo que você sonha. Deus tem grandes sonhos para realizar no seu coração. O versículo que move a minha vida, não canso de falar, e cada vez que eu prego, eu sempre me lembro dele, principalmente quando eu falo de sonhos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Jesus? Você ama Deus? Deus tem grandes coisas para você, em nome de Jesus. Temos uma música e aprendemos esse tempo, achei tremendo. Ele canta assim, tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão, neste lugar, para a honra e glória do nome do Senhor. Qual é a sua expectativa para este ano? Quais são as vitórias que estão diante de você? Sabe querido, é tremendo, durante as férias estava vendo uma série sobre Roma, me chamou muita atenção, um personagem, talvez principal dessa série, que era Júlio César, o grande imperador de Roma. Era um homem sonhador, era um homem, e tem uma das suas frases que diz assim, vim, vi e venci. Amém? Ele sonhava grande, e realizou grandes coisas através dos seus sonhos. Se um homem natural, pode realizar grandes sonhos, grandes conquistas, grandes vitórias nessa terra, imagina um homem e uma mulher que anda no sobrenatural de Deus. Que anda no poder da fé. Isso é ser um vencedor, essas são atitudes de um vencedor. Nós vemos a segunda atitude deste homem, que me chama muita atenção, e para mim é a principal, atitude de um vencedor, atitude deste homem vencedor em especial. A Bíblia diz no versículo 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele não parou não. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquilo chamou a atenção de Jesus, querido. Segunda atitude de um vencedor, ser perseverante. Amém? Será que você é perseverante naquilo que Deus tem confiado a você? Outra pergunta para você pensar, querido, quantos cursos você começou e não terminou? Quantas coisas você disse que ia fazer e não concluiu? Quantas dietas você disse que ia começar na segunda-feira e que não começou? Oh, misericórdia de Deus. Querido, só é vencedor quem é perseverante. Amém? Quem é sonhador, e através da perseverança, realiza o seu sonho. Este homem foi tentado ser, tentaram bloquear ele, tentaram impedir uma enorme multidão, o arrastava para lá e para cá, imagina um cego no meio de um povarelo tremendo. Mas ele não desistiu do seu sonho. Ele perseverou, e cada vez que mandavam ele calar a boca, mais alto ele falava. Amém? Ele era um homem perseverante, um homem que não desistia. Um homem brasileiro, provavelmente, brincadeira. Que não desiste nunca. Será que você é assim? Precisamos mudar essa característica no Brasil. Às vezes é isso que distingue o nosso povo de alguns povos mais desenvolvidos. A perseverança, meu amado, a perseverança de ter um sonho e perseverar. Saber que existe um caminho a percorrer, para que este sonho seja realizado na minha vida. E houve um caminho que este homem perseguiu. Ele teve que deixar a beira do caminho. Ele teve que deixar o seu estado de miséria. Ele jogou fora a sua capa. E aqui nós temos grandes coisas para aprender, querido. Muitos têm vivido com uma capa de miséria. Muitos têm vivido com uma capa de fracasso. Muitos têm vivido com complexos e traumas com relação a si mesmo. Muitos têm vivido com a capa do passado. Meu irmão, joga fora essa capa em nome de Jesus. E não desista, persevere, continue, não pare. O pastor Jabes Alencar fala isso. Recuar, jamais. Desistir, nunca. Avançar, sempre. Amém? Vamos falar juntos. Recuar, jamais. Desistir, nunca. Avançar, sempre. Em nome de Jesus. Até conquistarmos a vitória, meu irmão. O perseverante, preste atenção nessa frase, achei tremendo. O perseverante começa o seu sucesso onde os outros terminam. Onde os outros param, o perseverante começa o seu sucesso. Preste atenção nisso. Querido, resista com determinação, mesmo diante do sofrimento. Mesmo diante dos problemas. Mesmo diante das angústias. Aprenda a desenvolver as suas habilidades. Nas férias, eu li uma frase que impactou o meu coração. Gostaria que você prestasse bastante atenção. Achei tremendo. Você será lembrado na sua vida por apenas duas coisas. Ou pelos problemas que você causou, ou pelos problemas que você resolveu. Que tipo de lembrança você quer ter com relação às pessoas que vão lembrar de você? Como uma pessoa capaz de resolver problemas? Uma pessoa capaz de, diante das dificuldades, desenvolver as suas habilidades, resolver problemas, resolver soluções, trazer soluções diante de situações difíceis? Ou você vai ser mais um causador de problemas nessa sociedade, nessa cidade, na sua família, na sua casa, aonde, como é, de que maneira você quer ser lembrado? Só existe duas maneiras. Ou você vai ser um causador de problemas, Deus nos livre disso, amém? Ou você vai ser alguém lembrado como um grande, uma grande pessoa capaz de resolver problemas para a honra e glória do Senhor. Qual é a tua dificuldade? Qual é o obstáculo que precisa ser vencido, querido? Desenvolva as suas habilidades. Saiba que a cada dificuldade, a cada tribulação, a cada tormenta da nossa vida, Deus quer gerar algo maravilhoso dentro de nós. Maior paciência, maior dependência de Deus, uma fé mais vigorosa, mais forte, forjada no campo da batalha espiritual. Mas é necessário perseverança. Amém? Saia da zona de conforto, como este homem saiu, saiu da zona de conforto, enfrentou os desafios da vida, lançou fora a sua capa, seu passado de miséria, e foi rumo a sua vitória. Essa é a atitude de um vencedor. A Bíblia diz em Naum, capítulo 1, versículo 3, é um dos profetas menores, menores por causa do volume, do tamanho, mas não por causa da grandiosidade da palavra. O Espírito Santo diz através do profeta o Senhor, E se lembrou? E é um dos profetas de conforto, o____o? E aí é um dos profetas, que é um dos profetas menores, e o máximo,